Olá, seja bem-vindo a mais uma fase da Ambientação Mackenzie. Queremos que você se sinta integrado e se desenvolva plenamente de acordo com a expectativa institucional. Para isso, você deve entender nossa política interna, seus direitos e deveres. Para você que está chegando ao time Mackenzie, o primeiro passo é nos conhecer, não apenas a estrutura física, mas saber a nossa história e como é o nosso dia a dia. Somos uma instituição confessional presbiteriana e filantrópica que se dedica a ciências divinas e humanas, comprometida com a responsabilidade socioambiental em busca contínua da excelência acadêmica e de gestão. Essa é a nossa visão. Apesar de não termos fins lucrativos, precisamos gerar receita financeira para realizar projetos e alcançar nossos objetivos que estão relacionados ao nosso importante papel na sociedade, formar cidadãos. Não estamos focados somente no ensino didático, não queremos apenas seguir um currículo educacional. Para nós, os valores e a construção da postura ética são importantes. Queremos fazer a diferença na vida das pessoas, transformando-as e preparando-as para o exercício da cidadania. Isso vai ao encontro da nossa missão que é educar o ser humano criado à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Como uma instituição confessional, cremos que Deus é a referência de toda a realidade e seu reino se manifesta em todas as áreas. Por esse motivo, é importante que você saiba que é normal durante as rotinas de trabalho que as pessoas professem a fé às quais estão associadas e realizem práticas religiosas condizentes com este perfil. Depois de nos conhecer, a próxima etapa é tomar conhecimento de algumas políticas comuns. É importante que você entenda a estrutura organizacional através do nosso organograma. Conheça e entenda o seu contrato de trabalho. Compreenda como funciona o registro de ponto eletrônico e o banco de horas. Saiba a data do pagamento e quais são os benefícios oferecidos pela instituição. Agora que você faz parte da nossa equipe, esperamos que exerça sua função com ética, carinho, empenho, competência, criatividade, disciplina, dedicação e assiduidade. Além disso, você deve desenvolver o espírito maquenzista que é o amor pela instituição. Isso será adquirido ao longo do seu desempenho e convívio com os colegas. Também é indispensável o engajamento com a equipe e com as outras áreas da empresa, pois todos trabalham com a mesma finalidade. Nossos colaboradores precisam transcender a atividade técnica e administrativa. Durante os processos de decisão, deve-se buscar o consenso, a justiça, a verdade e a igualdade de oportunidades para todos. Logo, nos relacionamentos interpessoais é imprescindível que haja lealdade, respeito mútuo, compreensão, honestidade e humildade. Sua conduta pessoal também deve estar de acordo com os nortes da instituição. Uma quenzista deve ter dignidade, caráter e integridade. Desejamos que sua postura na sociedade seja participativa e com prestação de serviços à comunidade. E para isso, você pode participar do programa Mackenzie Voluntário. Basta se inscrever em algum projeto já cadastrado ou se tornar líder de novas propostas de projeto. Os projetos podem ser das seguintes áreas, cultura e esportes, educação, meio ambiente, saúde, empreendedorismo social e assistência. A sua participação é fundamental. Entre no site e escolha a sua forma de colaboração. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o Mackenzie, acreditamos que sua jornada conosco será de muito sucesso. É um grande privilégio ter você conosco. E lembre-se em todas as circunstâncias, haja com amor, que é o vínculo da perfeição. E lembre-se em todas as circunstâncias, o vínculo da perfeição. E lembre-se em todo o vínculo da perfeição. Tchau, tchau.